O Evangelho II narrou o evangelista Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38, num texto super, hiper, mega conhecido. Esse texto é um resumo do ministério de Jesus. Jesus está, segundo os estudiosos, em sua segunda fase ministerial, anunciando o reino, proclamando o reino, a mensagem do Evangelho. E Mateus faz um pequeno resumo dessas atividades de Jesus, deste que era não só o comunicador do Evangelho, o anunciador do Evangelho, da chegada do reino, mas como, ao mesmo tempo, ele era o próprio Evangelho. Ele era a própria encarnação de Deus. Então, é o Evangelho encarnado, a palavra encarnada, o logos de Deus encarnado, e ele mesmo é quem proclama esta mensagem. É ele mesmo quem anuncia esta mensagem. E neste resumo, que Mateus faz, é um resumo que nos inspira, que nos encoraja, que nos desafia, no sentido de que o melhor exemplo, o melhor modelo que eu e você temos para fazer missões, para que as nações glorifiquem o nome de Deus através de Jesus, é olhar para Jesus, é olhar para o ministério dele, é se inspirar através do ministério de Jesus. Ele que nos comissionou, Ele é a maior referência. Ele é a maior inspiração para que nós, enquanto igreja, para que nós, enquanto discípulos, possamos seguir. Então, acompanhe a leitura desse texto. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Amém. Oremos. Deus, muito obrigado por Tua Palavra. Muito obrigado, porque ela, de fato, é a Tua Palavra. Ela não volta para Ti vazia. Ela é como um martelo que esmiúça rocha. E a nossa oração é que pela ação do Teu Espírito, que inspirou a Tua Palavra, sejamos edificados, nutridos, alimentados, sejamos desafiados, despertados, chamados, vocacionados. A Tua Palavra é capaz de atingir o nosso coração, porque somos Teus filhos, somos Teu povo. E há aqueles e aquelas que estão entre nós, que ainda não ouviram a Tua voz, não responderam ao Teu chamado, que hoje seja também uma noite de salvação. Aqueles que nos ouvem pelos canais da internet, que a Tua Palavra também nos alcance. Deus, fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. se vocês observarem, Jesus usa o poder do Espírito Santo para salvar o homem. E ontem, e hoje pela manhã, nós falamos sobre essa questão, sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida, no nosso ministério, na vida da igreja. Jesus é concebido pelo poder do Espírito, Jesus inicia seu ministério oficialmente, seu ministério público no poder do Espírito, ele é batizado, antes de iniciar seu ministério, é cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito, movido pelo Espírito, ele realiza seu ministério de maneira tremenda, poderosa, extraordinária, todos são alcançados por seu ministério, por seu serviço, por sua dedicação, pobres, ricos, pessoas influentes da sociedade, líderes religiosos, líderes militares, líderes políticos, páreas da sociedade, cativos do demônio, todo tipo de gente é alcançada pelo Senhor. O que significa dizer que todas as pessoas precisam ser alcançadas pela igreja. A igreja precisa se dirigir a todas as pessoas, a todas as camadas sociais, a fim de que o Evangelho cause, de fato, não só transformação pessoal, mas transformação social para a glória do Senhor. Então, irmãos e irmãs, ao olhar esse texto, ao ler este resumo do ministério de Jesus, somos desafiados a seguir o modelo de Jesus para a realização do trabalho missionário, do trabalho de evangelização. E eu gostaria que você ficasse com o texto aberto para que a gente pudesse expor algumas verdades desse texto, tendo Jesus como modelo encorajador, desafiador para o nosso ministério, para o seu ministério, para o seu dia a dia, enquanto discípulo, enquanto servo e serva do Senhor. se você observar o versículo 35, há alguns verbos aqui maravilhosos. Se nós atentarmos para os verbos que por si só falam de ação, vamos verificar aqui no versículo 35 o aspecto da dinamicidade e da diversidade do ministério do ministério de Jesus. Isto é um aspecto extremamente importante para a vida da igreja. Veja o primeiro verbo percorrer, o segundo verbo ensinar, o terceiro verbo pregar, o quarto verbo curar. Quatro verbos magníficos. Isto demonstra uma dinamicidade, isto demonstra uma diversidade do ministério de Jesus. E quando a gente pensa em dinamicidade, significa que Jesus não exercia, jamais, jamais Jesus exerceu um ministério estático. Poucos são os episódios, e isso acontece, é bem verdade, em que as pessoas iam até Jesus. lendo os evangelhos vamos sempre perceber que é Jesus que está em movimento, ou seja, que é Deus que está em movimento, é Deus quem olha do céu e quem resolve descer, é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que se encarna, é Deus que se faz homem, é Deus que habita entre nós, é Deus quem age, é Deus quem toma a iniciativa. E o verbo percorrer fala exatamente disto, deste movimento de Deus na busca dos homens e mulheres perdidos. Percorria Jesus todas as cidades povoadas, avenidas, ruas, becos, e isso é tremendo para nós irmãos e irmãs, o ministério da igreja tem que ser um ministério do caminho, ministério da igreja tem que ser um ministério dinâmico, tem que ser um ministério onde nós enquanto povo de Deus tenhamos a coragem de sair, de percorrer os caminhos, as vielas, o planalto, de percorrer a cidade, de percorrer toda a cidade, nós não podemos nos concentrar sobre nós nós mesmos, um dos grandes perigos para o cumprimento da missão que Deus nos confiou é nos fecharmos em nós mesmos, quando nós nos fechamos em nós mesmos, significa que nós estamos nos distanciando da missão, para isso é preciso percorrer, para isso é preciso sair de si mesmo, para isso é preciso ensinar a palavra, é o segundo verbo, Jesus ia para os pontos de contato, sobretudo as sinagogas, onde se tinha já um conhecimento das escrituras, do antigo testamento, da antiga aliança, os profetas, a lei de Moisés, e a partir dali ele falava do reino, e a partir dali ele ensinava, e a partir dali ele expunha a mensagem do pai, mas ele também pregava, ele também anunciava o evangelho do reino, ele também se dirigia às outras pessoas, não somente aos religiosos, mas ele se dirigia a todos, e anunciava, e proclamava, ele era o próprio Deus, mas estava na condição de representante do pai, ele era o embaixador, o enviado do pai, então ele tinha uma mensagem que era a mensagem do pai, embora ele mesmo era a própria mensagem, então ele prega, ele proclama, ele anuncia o evangelho, somos inspirados em Jesus, percorrer as cidades e povoados, mas percorrer não simplesmente por percorrer, percorrer para ensinar, percorrer para pregar, e percorrer para curar, toda sorte de doença, e enfermidades, esse é o ministério terapêutico da igreja, a igreja precisa ser um lugar de cura, não só física, mas de cura emocional, de cura da alma, a igreja não pode ser um lugar de tensão, não deve ser um lugar de tensão, estou sendo modesto aqui na palavra, a igreja tem que ser um lugar onde haja restauração, deve ser um lugar que enquanto família da fé possamos suportar uns aos outros e acolher os de fora para que eles vejam aqui a manifestação do poder terapêutico de Deus, o evangelho que anunciamos, o evangelho que pregamos, o evangelho que ensinamos é um evangelho que não salva apenas almas desgarradas e as envia para o céu, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós anunciamos é um evangelho que salva o ser humano integralmente, que restaura o ser humano, o que significa que de alguma forma passa por essa restauração física, emocional, espiritual, todas as áreas do homem, Jesus percorria as cidades, os povoados, as avenidas, as vielas, ensinando, pregando e curando, este deve ser o ministério da igreja, mas em segundo lugar, Jesus nos ensina e ensinava aos discípulos, porque na medida em que ele exercia o seu ministério, os discípulos estavam aprendendo com ele, ele nos desafia a olharmos as multidões, vejam o versículo 36, um outro verbo, o verbo ver, vendo ele as multidões, ora, não é um percorrer simples, não é um percorrer para simplesmente turistar, como dizem os mais novos, é um percorrer para olhar, para observar, para enxergar, para ver, de fato, as multidões, a igreja precisa sair para poder ver, porque aqui dentro a gente não consegue ver, aqui dentro a gente só consegue ver a nós mesmos, o que é importante, mas a gente não pode ficar o tempo todo aqui, a gente precisa sair, a gente precisa ir, a gente precisa estar em movimento, porque lá a gente vai poder ver, vai poder enxergar, vai poder contemplar as multidões, e é muito interessante, porque o texto vai nos dizer que Jesus via as multidões de uma maneira diferente, Jesus observava as multidões de uma maneira diferente, e podemos perguntar como Jesus as via, quando Jesus as viu, onde ele as viu, abatidas, exaustas, cansadas, Mateus usa esta imagem, falada pelo próprio Senhor, é bem verdade, da ovelha sem pastor, a ovelha sem pastor, é uma ovelha perdida, é uma ovelha abatida, é uma ovelha sem direção, é uma ovelha sem sentido, mas quando ele as viu, ele as viu enquanto ele percorria as cidades, os povoados, e onde? Exatamente lá, lá onde elas estavam, em seus sofrimentos, em suas lutas, em seus desafios, em seu cotidiano, é só indo, irmãos, e indo aqui, não é no sentido transcultural, indo, aonde nós estamos, aonde nós vivemos, aonde nós existimos, no caso vocês aqui, no DF, a forma pela qual Jesus viu as multidões, nos ensina exatamente, a fazer o mesmo, porque, ele estava com as pessoas, na realidade delas, andando com elas, tendo contato pessoal com elas, não sem motivo, João vai nos dizer que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do nigente do pai, o verbo tabernaculou, o verbo armou tenda entre nós, e a partir deste fato, desta realidade histórica, o homem pode ver, o homem pode contemplar, o próprio Deus, e era de fato o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, este que andou entre nós, que esteve entre nós, agora, é absolutamente tremendo, porque Jesus confiou a igreja, a continuação do seu ministério, a igreja é a continuadora do ministério de Jesus, nós somos os pés, nós somos as mãos, os braços, nós somos os olhos, nós somos o sorriso de Jesus, aqui na terra, o objetivo da igreja no poder do Espírito Santo é revelar a face de Jesus em nós, e através de nós, se Jesus tinha o propósito de revelar a face do pai e a revelou, a igreja no poder do Espírito vai revelar a face do filho na vida da igreja, agora, terceiro lugar não foi apenas um olhar, mas Jesus nos inspira a olhar com compaixão as multidões, então vejam que não é um simples olhar, é olhar de perto, é um olhar atentivo, é um olhar compassivo, vendo ele as multidões compadeceu-se delas, mas por quê? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor, há um outro sentido aqui dessa expressão que Jesus usa, que Mateus então registra, é que aquelas multidões elas eram esfoliadas, exploradas, política e religiosamente, as pessoas eram exploradas, por isso elas estavam aflitas, exaustas, perdidas, sem direção, sem rumo, sem sentido de vida, e o olhar de Jesus é um olhar compassivo, o coração de Deus Pai bate no peito de Jesus e deve também bater no nosso coração, e eu confesso a vocês irmãos, eu fui para o campo missionário, fui para a França, sem amar os franceses, eu fui por obediência, eu não fui porque amava o povo francês, não é verdade se eu disser isso, eu fui meio contrariado, ah, mas você está brincando, pastor, ir para a França contrariado, para a Etiópia, pode ser que a gente vá contrariado, mas fui, fui porque eu deixei meus dois filhos no Brasil, fui porque minha esposa não queria ir, ela foi por obediência também, mas o tempo foi passando e Deus foi me dando graça para olhar com misericórdia os franceses, eu estou aqui, não vejo a hora de chegar dia 2 de outubro para retornar, uma saudade daquele povo, uma saudade daquele pequeno rebanho, carinho por aqueles velhinhos, a gente precisa olhar com misericórdia, mas as vezes a gente não tem misericórdia, mas a gente obedece a si mesmo, a gente vai, Deus enche o coração no caminho de graça e de misericórdia, mas se a gente sabe que tem que ir, a gente vai, olhar as multidões com compaixão, com misericórdia, mais em quarto lugar, irmãos e irmãs, o verso 37, Jesus nos revela o tamanho das necessidades, o tamanho da obra, vejam aí o verso 37, veja como está escrito, então, se dirigiu a seus discípulos, a Seara na verdade é grande, mas os cearenses são poucos, não é isso que está escrito, a Seara é grande, mas os cearenses são poucos, brincadeira, tem algum cearense aqui? Tem, né, é brincadeira, mas falta cearense mesmo na Seara, falta carioca, falta capixaba, falta, quem mora e quem nasce no Distrito Federal é o quê? é o quê? Brasiliense, obrigado, Brasiliense, quem nasce no Rio é o quê? É flamenguista, isso é para tentar convencer o pastor de vocês, mas eu estou lá incentivando o João para converter o coração do Pai, vejam, Jesus mostra o tamanho das necessidades, irmãos, até hoje, dois mil anos depois, a Seara tem sido sempre maior do que a quantidade dos obreiros, há sempre necessidade, há sempre alguma coisa a ser feita, quando eu vejo jovens se despertando, quando eu vejo a igreja se interessando mais por aquilo que deveria ser a razão principal de sua existência, quando eu vejo o Espírito Santo agindo, eu glorifico o nome do Senhor, porque na verdade há carência de obreiros em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os níveis, obreiros locais, obreiros nacionais, obreiros transculturais. A ideia, na verdade, por trás da fala de Jesus, era a triste realidade de que não havia homens suficientes em Israel para o trabalho no campo, especialmente o trabalho da colheita, por falta, por causa da opressão de Roma. Então, Jesus usa essa imagem que no período da colheita faltava mão de obra. nós estamos no período da colheita, nós estamos no período da semeadura e da colheita, e tem faltado obreiros, tem faltado semeadores, tem faltado homens e mulheres que queiram se dispor mais, a trabalhar mais, a servir mais, a se dedicar mais. Paulo, nos diz lá em 1 Coríntios 9,16 se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa responsabilidade, esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Lembro-me no início do meu ministério lá no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, aparecia todo domingo a igreja lá de da zona oeste, é uma igreja grande, mais ou menos desse tamanho, e todo todo domingo aparecia um senhor bêbado no início do culto, todo domingo, era clássico, os diáconos tiravam ele, desciam, davam um café forte para ele, para ver se acalmava lá a embriaguez, ele tentava perturbar um pouco o culto e tudo mais, e isso se sucedia assim, vários domingos, um domingo, ele chega, os diáconos iniciam um processo de retirada, e eu não sei o que que me deu, o espírito falou ao meu coração e o culto estava iniciando, e eu disse, deixa o moço aí, e aquele senhor ficou, naquele dia, ele entregou a sua vida a Jesus, ao final, ele era vizinho da igreja, literalmente vizinho, seu José, ele foi em casa, trocou a roupa, e voltou, e ficou até a morte, eu o batizei, mas por que que eu estou contando isto? Porque ele chorava, ele chorava dizendo, ah pastor, quanto tempo da minha vida eu perdi, quanto tempo da minha vida eu perdi que eu podia ter servido ao senhor, que eu poderia ter disponibilizado minha vida, meus recursos para o senhor, não perca seu tempo meu irmão, minha irmã, talvez você seja ainda novo, ainda adolescente, ainda jovem, não perca seu tempo, se coloque à disposição do senhor, sirva o senhor, porque a seara é grande, há muitas necessidades, há muitas, muitas necessidades, a seara é abundante, é grande, a colheita é abundante, os campos já branquejam de Jesus, a colheita é urgente, ela está pronta, é preciso anunciar, é preciso proclamar, é preciso semear, e em quinto e último lugar, irmãos, Jesus nos inspira exatamente a trabalhar na missão, vejam aí o versículo 38, ele diz, rogai pois ao senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, a oração é trabalho, a oração é engajamento com a obra, não a oração egoísta, não a oração ensimesmada, mas a oração intercessória, a oração onde você pode viajar pelo mundo, a oração onde você pode interceder pela obra, pelo avanço do reino, a oração onde você efetivamente pode colaborar, onde você pode contribuir, onde você pode participar desta obra extraordinária, orar é reflexo de disponibilidade, orar é reflexo de prioridade, trabalhar na colheita, irmãos e irmãs, é prontificar-se para a missão, e ouçam aqui uma coisa simples, não há discípulo sem o cumprimento da missão, não há discípulo sem o cumprimento da missão, o verdadeiro discípulo é aquele que cumpre a missão, o reino de Deus só chega se nós formos trabalhar, se nós formos servir na colheita do pai, o reino de Deus só vai chegar às nações, aos homens e mulheres de perto e de longe, na medida em que você e eu nos dispomos para trabalhar na Seara. Assim que eu cheguei lá na França, a França tem o hábito, o costume, a tradição de que os pastores são membros das igrejas locais, diferente da nossa, os pastores são membros da igreja local e não membros do presbitério, do concílio. E há um pastor lá na nossa igreja que foi um dos fundadores da igreja, junto com um outro pastor americano, pastor Longei, que à época tinha 92 anos, ainda ativo, havia estudado na Sorbonne História, era professor de História, com vários livros escritos, dava ainda palestras, dava ainda conferências, pregava de quando em vez, quando convidava. uma vez nós tivemos uma oportunidade de conversar e eu disse, é pastor, que bom que o senhor já está jubilado, aposentado, ele me interrompeu e disse assim, eu só estou aposentado administrativamente, aí eu tomei um soco assim de direita no estômago, pastor não se aposenta, tomei uma outra assim, porque meu sonho era aposentar, meu sonho era aposentar, jubilar, e com aquela palavra eu falei, acabou minha aposentadoria, acabou com o meu sonho, porque se esse senhor aqui com 92 anos está dizendo que não está aposentado e eu vejo ali o viativo, na época eu tinha 51 anos, eu pensando em aposentar, não tem aposentadoria, pode ter administrativa, a obra é urgente irmãos, há um senso de urgência enorme para o trabalho, a oração de Jesus é no sentido de que o pai lance para fora, mande operários para a sua colheita, esse é o sentido, rogai pois ao senhor da seara, Deus, o dono da missão, para que ele envie, para que ele coloque para fora, você e eu, nos use na seara do pai, se você ler o texto de Lucas, o correlato a este episódio, você vai encontrar lá em Lucas 10, mais um verbo no final deste versículo 38, rogai pois ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, aí aparece lá em Lucas, ide, ide, o que isso significa dizer? Você ora e você é a resposta da sua oração, você ora e diz senhorismo aqui, você nunca vai poder dizer assim, nunca ouvi falar que minha oração foi ouvida para levantar obreiros, não, você ora e diz senhor, eu sou o primeiro, mas o primeiro aqui, para trabalhar na igreja de Guarada hoje, não é o primeiro para ir para o Senegal, para Guiné-Bissau, se for aleluia, amém, se for para Marseille, melhor ainda, se você toca algum instrumento, melhor ainda, e se você canta, melhor ainda, se você é maestro, melhor ainda, rapaz, eu estou aqui namorando seu povo, enfim, mas é onde você está, a gente ora, clama, intercede, e a gente se dispõe, porque Deus começa a trabalhar o nosso próprio coração, o nosso próprio coração, a nossa oração, irmãos e irmãs, é que Deus desperte cada um de nós, ainda mais, ainda mais, que hoje saímos daqui com mais disposição de servir, servir nesta cidade, de servir na capital do nosso país, no centro do poder do nosso país, de servir ao Senhor no entorno da capital, de servir ao Senhor aqui no Brasil, de servir ao Senhor aonde Ele nos enviar, vamos orar, ouve a sua cabeça, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração, eu tenho certeza que Ele quer levantar obreiros aqui, mais obreiros, já há muitos, essa igreja é missionária, mas Deus quer levantar mais, Deus quer despertar mais gente, Deus quer chamar mais gente, quem sabe você pode dizer ao Senhor, Deus usa-me mais, eu quero te servir mais, eu quero me dedicar mais, aonde eu estou, no que eu faço, no que eu sei, no que eu tenho, na minha casa, com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os colegas da escola, da faculdade, com os colegas de trabalho, nos passeios, nos encontros, nas festas, nas celebrações, você pode responder hoje para Deus, exatamente assim, eis-me aqui, eis-me aqui, eu quero proclamar mais, eu quero testemunhar mais, eu quero contribuir mais, eu quero orar mais, para que as nações digam, reina o Senhor, o Senhor reina, Espírito Santo de Deus, o que habita os nossos corações, Senhor, que tem um ministério todo pessoal, na vida de cada um, Senhor, é quem intercede, por nós, diz a tua palavra, porque nós não sabemos orar como convém, é o teu Espírito, que traduz, os nossos gemidos, as nossas orações, muitas vezes, desarticuladas, diante do trono, pela mediação de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é quem nos capacita, cumprimos a missão que o Senhor Jesus nos deu, nós te pedimos, que o teu sopro venha sobre nós, que o teu sopro nos alcance nesta noite, que o nosso coração seja aquecido pela tua palavra, pela tua presença intensa, poderosa, para que os nossos olhos sejam abertos, para que vejamos as multidões, para que saiamos, para que percorramos as vilas, os povoados, para que olhemos as multidões com compaixão, para que percebamos o tamanho das necessidades, para que sejamos mais disponíveis, Espírito Santo de Deus, ouve a nossa oração, haja em nossos corações, intervém do que estás aqui, do que habitas em nós, e a começar por nós, pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, sejamos sacudidos pelo teu Espírito, por ti mesmo, nós te pedimos, ó Espírito Santo, no nome daquele que tu queres exaltar Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Rei, é em teu nome Jesus, que nós te pedimos, amém. Amém.